Quem me vê com essa tela incrível, com essa vista maravilhosa no mar? Ninguém imagina que eu fui ajudante do pintor. Eu tenho muito orgulho dessa minha história, mas existe um motivo pra eu estar aqui te contando isso daí. Hoje, o Alcibi do pintor mora numa cobertura em uma das principais praias do país. Esse é o poder de transformação que o day trade também pode trazer pra sua vida. E é do dia pra noite? Não! É claro que não! Mas eu desenvolvi uma estratégia exclusiva que se chama XM3. E vai te permitir ganhar entre 22% e 32% ao mês no day trade, fazendo poucas operações por dia. E mesmo que você esteja começando do zero. E aí, amigos? Essa é a parte chata, a parte ruim do meu trabalho que eu faço aqui no YouTube. Eu faço vídeos de denúncias pra alertar as pessoas, pra ajudar as pessoas a não serem prejudicadas. Mas, às vezes, a bomba estoura pra cima de mim. Eu fui processado da justiça pelo senhor Rodney Dias de Oliveira. É isso mesmo, tá? Por causa dos vídeos que eu fiz criticando ele no ano passado. E também fui processado pela empresa dele, Trade Labal. Então, duas pessoas me processaram. A pessoa física do Rodney Dias, a pessoa jurídica, que é a empresa dele. Rodney Dias. É, hoje vamos falar sobre ele aqui neste canal. Rodney Dias é o trader profissional há mais de 18 anos. É um especialista no day trade. Inclusive, agora, está com uma nova turma, né? Que está lançando agora, do dia 12. E decidimos fazer esse vídeo porque fiquei sabendo que o Rodney, ele processou o Rogério Betim, né? Por conta de críticas que o Rogério Betim fez em um curso passado que o Rodney tinha feito. Uma turma antiga. E o Rogério Betim decidiu fazer alguns vídeos. Alertando as pessoas sobre o assunto. Algumas promessas do curso do Rodney. E o Rodney decidiu processá-lo por isso. Ok. Ok. E como agora o Rodney está com uma nova turma, né? Nós decidimos fazer uma pesquisa a respeito, né? E também por que o Rogério Betim fez, né? Achou estranho o curso do Rodney. O que tem de errado no curso do Rodney? E é exatamente isso que vamos atrás, tá? Nós vamos fazer uma busca aqui no curso antigo do Rodney. Para que a gente entenda o que ele prometia, como funcionava. Porque um ponto importante, eu acredito, é... Eu espero que o Rodney esteja aprendendo com seus erros e esteja melhorando cada vez mais o curso dele. Porque o reclame aqui, do curso do Rodney, que é o Scalp Point, está cheio, está recheado de reclamações. Pessoas alegando o curso de ser propaganda enganosa, de terem sido lesados e terem pagado por algo que não funciona. Que é a ferramenta do Rodney. Então eu estou fazendo esse vídeo para que a gente possa entender o que era o vídeo passado do Rodney. E também para que a gente possa comparar com esse novo curso, essa nova turma que o Rodney vai lançar agora. Para que a gente possa entender se o curso de agora é um curso com uma nova roupagem, um curso que foi melhorado, um curso que foi aprimorado. Ou será que o Rodney está persistindo no erro e fazendo a mesma coisa que fez no passado. Trazendo uma ferramenta que supostamente não vai funcionar. Prometendo essa rentabilidade, porque quando nós olhamos de cara, esse novo curso do Rodney, já vem escancarado na tua cara. Que com a ferramenta dele, do XM3, é possível você ganhar de 22% a 33% ao mês. Então isso já soa, já começa muito estranho. Muito estranho. Por quê? Porque em nenhum canto do mundo você consegue ter essa rentabilidade de forma que consistentemente... Não tem como você prometer essa porcentagem por mês em nenhum canto do mundo. Ninguém faz isso. Mas o Rodney está colocando ali. Está colocando ali. Então será que ele vai continuar com a ideia de ter uma ferramenta que analisa o mercado e te passa os sinais na hora de entrar, na hora de sair, na hora de dar cal, na hora de dar pote? Então é isso que nós vamos investigar. Nós vamos pesquisar sobre o assunto. E o que foi que as pessoas acusam o Rodney no curso passado dele? O que as pessoas acusaram o Rodney de ser propaganda enganosa? Por que elas acusaram o curso de ser propaganda enganosa e de não entregar aquilo que prometia? Porque se você entender como funcionou o curso passado e você estiver comprando o novo curso do Rodney, você pode comparar se se trata de cursos diferentes, se realmente o Rodney aprimorou esse novo curso e está entregando um material muito bom. Ou você pode identificar se o curso que ele vai fazer agora, que ele vai entregar agora, que ele está lançando agora, é a mesma coisa do passado. Então vai servir para isso. Eu quero que você analise isso. E você que está fazendo o curso novo do Rodney, comenta aqui embaixo como está sendo a sua experiência. Está dando certo? Você está ganhando dinheiro? Como está sendo a sua experiência? Você realmente está aprendendo algo novo? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião aqui embaixo, para que a gente possa passar adiante essa informação. Porque as pessoas que assistirem esse vídeo e estiverem buscando sobre o curso do Rodney, se realmente funciona, se não funciona, ela vai ver teu comentário e ela vai saber se funciona ou não, diretamente por uma pessoa que supostamente está fazendo o curso. Então é partindo desse princípio que nós vamos começar esse vídeo. Nós vamos ouvir as pessoas que já fizeram o curso antigo do Rodney, para que a gente entenda o que ele prometia, como funcionava e por que as pessoas denunciaram tanto o Rodney e o seu curso, ou chamando de propaganda enganosa. Inclusive chegou a sair em vários portais, noticiaram isso, por muitas denúncias das pessoas que fizeram o curso e não gostaram do que foi entregue. Então ok, vamos fazer um react agora de alguns clientes que falaram a respeito de um curso antigo do Rodney, chamado Scalp Point. Então acompanhem comigo, vamos reagir o que os próprios clientes do Rodney falaram sobre o curso dele antigo. Muito bem pessoal, então agora vamos reagir ao canal do Japa Rico, que é o canal que fez essa live com os alunos do Rodney Dias, há mais ou menos aí uns meses atrás, quase um ano atrás. Vamos ouvir aqui juntos o que eles disseram a respeito do Rodney Dias. Tá? Então vamos lá. Boa noite a todos aí, os ouvintes. É um prazer estar contigo aí, Japa. Prazer é meu. E obrigado a oportunidade aí que tu está nos dando. Todo o salário para nos rodar, você pode colocar aí. Sim. Bom, Trade na Mão é uma empresa que tem por ser o CEO Rodney Dias, né? O Rodney Dias, quem é o Rodney Dias, ele é um trader? O que que ele é? Ele é um trader, né? Da e-trade especializado em dólar, né? Como ele diz. E eu particularmente já vim há alguns anos acompanhando ele, né? Ele conseguiu ter uma credibilidade. Mas dólar, você quer dizer esse mini índice aí do dólar? O dólar cheio. Ele operava o dólar cheio e depois, agora... O que é o dólar cheio? O dólar cheio aqui é o contrato de dólar, né? Tá, então, o contrato do dólar operante o real, né? Na B3. Isso. Dólar real. Exatamente. E hoje ele se diz especialista em dólar. Ele conseguiu criar uma credibilidade aqui no mercado, né? E tem milhares de seguidores, pessoas que acompanham as lives, acompanham os cursos dele, compram os cursos. E dessa vez eu acho que ele deu um tiro no pé aí. Só uma nota antes de você explicar. Eu gostaria de falar para os meus inscritos aqui no canal que esse índice do dólar periódico real, né? Você não vai encontrar trader profissional no exterior que opera isso, tá? Só para dar uma explicação, porque não faz nenhum sentido, né? Você operar o dólar perante o real, sendo que real, uma moeda de país emergente, com uma economia imprevisível, né? Dificilmente dá para você fazer qualquer análise perante o real. Então, aqui no exterior, eu desconheço, tá? Não conheço ninguém, né? Ninguém que faria uma operação nesse índice brasileiro. Brasileiro, mas enfim, vamos dar continuidade. Então, explica para a gente, Elias, o que aconteceu depois disso? Bom, em dezembro do ano passado, ele fez uma live, uma pré-live, para live. Aí que fica interessante, ele sempre faz isso, ele faz um aquecimento, né? Uma live de aquecimento que eles chamam. Sim. E para mostrar uma ferramenta fenomenal, algo que ia revolucionar a vida dos iniciantes, né? Dos traders iniciantes. Ele fez uma live, a segunda live já estava em torno de 20 mil pessoas assistindo. Caramba. É, tipo, pessoas. O cara é forte. Sim. O que que aconteceu? Tem que ir com cuidado, porque existe uma sequência aqui de fatos. Porque eu não sei se tu conhece a plataforma Hotmart. Sim, já ouviu falar, sim. Tá. Então, ele fez uma jogada ali por dentro, né? Ele apresentou na live uma ferramenta chamada... Quem me ajuda aí, é Scalper Points, né? Scalper Points. Que é, ele fez essa ferramenta, vendeu essa ferramenta, para os que estavam assistindo, como se fosse ele tradando do lado de cada um. E ele disse, eu peguei a minha mente, o meu operacional, e coloquei dentro dessa ferramenta. E na live, tem um trechinho da live que ele diz assim, eu quase choro em olhar essa ferramenta, porque parece eu operando. Tá. Às vezes eu dou a minha entrada ali para comprar ou vender o dólar. Bem, pelo que eu estou entendendo, pelo próprio cliente do Rodney, ele está dizendo o seguinte. Ele falou que o Rodney criou uma ferramenta, né? Onde essa ferramenta, ela operava muito parecido com ele, com o próprio Rodney. E segundo aí o cliente, o ex-cliente do Rodney, essa ferramenta era tão parecida com o Rodney, que o Rodney chegou até a se emocionar, né? Por conta de tão semelhança, de tão semelhante que era com ele mesmo, né? Com as operações que ele fazia. E pelo que o cliente falou, essa ferramenta, ele deu o nome de Scalp Point. Scalp Point. Ok. Até aí. Tudo bem. Vamos ver o que mais vai se desenrolar a respeito. E essa ferramenta, em seguida já, no próximo segundo, ela entra junto com ele. E o pessoal ficou maravilhado, né? Tem o Rodney, ou tinha, né? O Rodney como referência aqui no mercado. Mas o Rodney, ele é bom mesmo, então? Ele é bom. Diz ele que é, né? Ele está andando com porte, né? Eu paguei a lâmpada do porte, mas... A lâmpada do farol ali foi o que eu paguei. Essa ferramenta, então, realmente fazia a operacional do Rodney? É verdade? Ao contrário. Só na live. Ela manda tu comprada e tu vende. Se fizer isso, ela dá game. Não, mas a Jaqueline falou que na live funcionava, então? Na live funcionou. A ferramenta... Era a foto. Ela funcionando pra gente. Ela já existia, já estava pronta e funcionando. Tanto que ele falou que ele ganhou dinheiro naquele dia ali com ela. E você... Mas você ganhou também, então, Jaqueline, quando funcionava? Ou não? Ah, eu ganhei. Eu ganhei despido. Só isso que eu ganhei. Só despido. Tendo que pagar o curso, sem a ferramenta funcionar, não valia de nada, não logava no meu computador. E, assim, o índice de assertividade, que era de 70%, eu não sei porquê. Pra mim foi de 40%. Pra mim, eu sou muito ruim eu ser a ferramenta. A mim também amei. O Jair Monteiro do Santos estava escrevendo aqui, ó. Fui vítima desse Rodney Dias. Paguei R$ 1.800, o tal da ferramenta só dá loss. Só dá loss. Ah, então qual é o apelido aí da... Qual é o apelido? Pagar R$ 1.800 pra tomar loss, melhor você operar sozinho, né? Tomar loss sozinho. O apelido da Scalper Boy. Quando vocês usaram, aí não deixou de funcionar? Não. Quando a gente começou a usar, não funcionou pra ninguém. Quantos? 50%. Caramba! É que assim, já... Aham, pode falar. Uma coisa é um software. Estar ali com um usuário, dez usuários, né? Outra coisa é tu ter um servidor pra gerenciar... Dois mil. Ah, vamos entrar nos dois mil. Ele começa a live dizendo que teria 500 cadeiras. Era só um... O software dele comportaria 500 pessoas. 500 traders. Ela ia da Cal para 500 traders. Ponto número um. Ponto número dois. Que já vamos botar na mesa aqui. Ele disse que a ferramenta era ligada à B3. Ele vendeu isso na live. A ferramenta não passa por corretora. A ferramenta não é ligada à B3? Não. Direto, né? Ela tava no servidor da B3. Ah, tá. Então ela não tinha o delay, né? Ela não tem o delay pra dar o calmo. Sim. E ela tinha um documento assinado pelo um... Me foge o nome. O analista. Aquele analista que compra um sorvete seco, vem o analista em cima ali de brinde. Então ele vendeu que a ferramenta era uma ferramenta legalizada para dar calmo, ligada à junta B3, assinada pelo analista. Aí... Essa ferramenta só dá calmo, não dá put? Put ele não dá o sinal? Não, ela não envia ordens, né? Ela... O superdom, né? A boleta de... Ela é igual a uma boleta ali do superdom. Ela fica olhando os números lá, calculando os números e ela aparece em uma tarja verde. Compra. Tarja vermelha vende. E já te dá ali a... O sinal de call input, tá? Entendi. Ela dá o sinal pra comprar, onde tu bota o teu stop loss, que com certeza tu vai pegar o stop. O stop é certo, né? A coisa mais certa da ferramenta. E é interessante que ele tem uma outra ferramenta, que eu não vou falar o nome pra não fazer propaganda, que é também igual o superdom, que é onde tu bota os teus pontos, né? Então, tu tá olhando pro mercado, a ferramenta número um dele, tá dizendo que é um ponto de compra. E a scalper points tá dizendo que é um ponto de venda. Então, as duas ferramentas dele começam a se contradizer. Caramba! E a frustração... Ah, mas se ele se contradiz, então, em alguma delas ele vai ganhar. Tá sempre... Bom, o que que aconteceu? Um dos 500, ele vendeu pra duas mil pessoas. Tá, então... Cara, duas mil pessoas comprando um curso de mil e oitocentos reais? Cara, vai dar um dinheirão, hein? Vou botar aqui na tela pra vocês verem quanto que dá. É esse valor que dá. Dois mil alunos comprando... Cada um aluno comprando o curso de mil e oitocentos reais. É. As pessoas ali... Que compraram, fizeram um filho, a gente se acordando de manhã cedo, porque ele meteu uma pressão ali, que... Que era de manhã, era só 500 pessoas, que... Aparece seis horas da manhã e abriu sete horas, alguma coisa assim. E ele abriu o... Pra poder comprar, né? E a galera foi lá, compramos e... E ansiosos, né? Só que ele fez uma jogada, já. Ele fez uma jogada aí, que agora... Ele disse que pra comprar a Scalper, tu teria que adquirir o curso que ensinava a mexer na Scalper. Pegou? Aham. Entendi. Pra tu ter acesso à ferramenta, tu tem que fazer o curso, porque ele não queria que ninguém ficasse falando mal da ferramenta. Então, tu tens que... Aham, agora faz sentido. Agora tudo se encaixa. ...ter o curso. Só que esse curso, ele largou dentro da Hotmart. Tá. Aí o pessoal teve que comprar a ferramenta com o curso pela Hotmart. Ah tá, então se você comprar o curso, já vem a ferramenta. Na verdade, todo mundo comprou a ferramenta, né? E agora ele tá usando isso pra dizer... Não, vocês compraram um curso e a ferramenta eu tô dando de brinde. Ele inverteu. Ah, depois que deu o pau, depois que deu o problema, ele falou... Ah não, você comprou o curso. Ah, tá entendido a jogada. Entendi a jogada dele. Tá. E a jogada dele é que... Por dentro da Hotmart, tu tem sete dias para cancelar. Então, ele ia subir os cursos pra Hotmart. Quando começou a subir os cursos pra Hotmart, já o pessoal começou a se ligar que não tinha nada a ver com o assunto da ferramenta. Ele começou a falar sobre absorção, exaustão... As estratégias deles no fluxo, né? Uhum. Passou-se um... O tempo. Obviamente, passou-se dos sete dias dentro da plataforma, né? E o pessoal assistiu todo o curso, né? Nós assistimos todo o curso dentro da plataforma, só que ele ia continuar fazendo as lives fora desse prazo. E chegou na data da live, foi a postergada, a segunda live foi postergada. E começou o pessoal a ficar nervoso, né? O pessoal que... Ele disse na live lá da venda que iria iniciar com mil reais e no final de 2022 ia estar com cem mil reais. Palavras dele, né? E eu... Particularmente, eu... Faz três anos que estudo mercado financeiro. Não botei dinheiro no mercado financeiro. E por isso eu me sinto vitorioso. Porque eu vi que o mercado financeiro não é só absorção, exaustão, setup, price action. O mercado financeiro tem a psicologia, tem a parte macro, as notícias, né? O que os grandão aí, né? Os presidentes, os presidentes do Banco Central estão vazando pra tu tentar ver pra onde a maré vai vir, né? Tu identificar. E eu... Depois de três anos que eu tô começando a me sentir confiante em entrar para o mercado, ao ponto de quando eu olhei pra essa ferramenta, eu disse, cara, isso aqui tá errado. Mas você chegou a botar dinheiro nessa ferramenta? Tipo, você comprou essa ferramenta? Sim, a ferramenta, sim. É o farol da porte dele. Ele comprou uma porte agora. Cara, ele tinha uma BMW de 600 mil, ele tá ostentando com uma porte que nós pagamos. Cara, acabou de vender um curso de 1.800 reais aí, como vocês estão falando, pra duas mil pessoas. Não, tem dinheiro aí pra eu comprar a porte. É o farol da porte dele. Ele comprou uma porte agora. Ele tinha uma BMW de 600 mil, ele tá ostentando com uma porte que nós pagamos. Aquela porte lá, a lâmpada daquela porte me pertence. Eu vou em Camboriú lá, vou pegar a minha lâmpada de volta. Vou botar ali na minha estante. Cara, eu tenho uma lâmpada na bolsa com essa ferramenta, baseado nessa ferramenta. Desculpa. Você chegou a fazer aportes, chegou a fazer algumas operações na bolsa com essa ferramenta? O que a gente faz aqui, a gente entrou no simulador, né? Pra começar a fazer os testes. Sim. Daí, até o simulador começou a... é horrível, né? No nosso grupo dessa... nós temos o Telegram aqui com 240 pessoas. Deixa eu confirmar aqui. Alguém me confirma aí, por favor. Tem em torno de 250 pessoas. Aí, ó. 289. É que tem muito funcionário dele ali, né? Funcionário do Roger ali. Eu quero fazer uma pergunta pra Jaqueline. Jaqueline, você chegou a fazer aportes em conta real ou apenas na demo como o Elias fez? Não. Desde o início, a ferramenta, ela começou a apresentar um montão de defeitos, um montão de problemas. Você via isso, né? Mandava comprar e você via o mercado só caindo, caindo, caindo e ela mandando comprar. Eu não fiz, né? Desde o início, eu entrei em contato com eles. pedi o estorno, mas ele fez assim. Nas lives, ele vendeu. Ele falava assim, eu tô vendendo treinamento. E o pessoal perguntava, mas a gente não pode comprar ferramenta sem esse treinamento? E eu lembro que ele até falou assim, é... Não, eu não posso vender a ferramenta sem o treinamento, porque senão é como dar uma arma na mão de uma criança. E eu não quero que vocês peguem essa ferramenta e depois digam que ela não funciona, porque ela funciona. Aí, ele falou até isso que o Elias falou. Os meus olhos brilham. Os meus olhos brilham quando eu falo da ferramenta. E, assim, nós fomos obrigados. Nós compramos o treinamento. Um treinamento que, na verdade, não ensina nada, porque nós vimos que no início ensinava abrir conta. As coisas mais básicas que ele ensina nos vídeos do YouTube. É gratuito, né? Eu acho que no YouTube é mais completo ainda. Isso, mais completo. E eram assim, aulas... No YouTube é algo completo e de graça. E, assim, as aulas eram assim, um minuto e alguma coisa. Tem aula de 22 segundos. É, verdade. A vontade de ir no banheiro. Ele que ir no banheiro, ele fez ali e largou. Em cima da hora, assim... E tudo focado na ferramenta. E tudo era falando da ferramenta, assertividade, 70% até 80%. Isso vai mudar a sua vida. E como ele é uma pessoa que a gente acredita muito, né? Muitos alunos já seguiam há bastante tempo. Nós acreditamos, né? Porque ele já criou uma ferramenta que o pessoal gosta. Então, nós acreditamos no Scalper Point. Só que, na verdade, não foi nada daquilo. Foi mesmo... É isso que a gente está vendo, né? Uma Stopper Point. Que o pessoal colocou o apelido da ferramenta. Stopper Point. Stopper Point. Stopper Point. E, assim, a gente tenta entrar em contato... O pessoal... O pessoal... Na sua grande maioria gostaria do estorno financeiro, né? Não quer mais a ferramenta. E ele não quer devolver. As desculpas vêm... Ele não quer convocar vocês? Não. Nossa. Então, eu... Eu, particularmente, eu... Tenho os meus contatos, né? Eu já estive em Hong Kong cinco vezes. Conheço aí... E conheço bastante gente. Conheço... Gente do norte ao sul desse país aqui. Eu vou chegar na CVM... Vou sentar lá com eles. Tomar café com eles. E... Porque não vai ficar assim. Não vai. São duas mil pessoas. Dois mil pra mim, eu estou pagando ali. Tranquilo. Me arrependo até de ter feito no cartão, porque é toda... Vai pagar a fatura lá. Tu vê aquela porcaria lá. Mas tem pessoas aí que... Ele mexeu com o sentimento das pessoas. A gente... Aqui no Brasil já... Sofre muito em falar de bolsa de valor. A gente... As pessoas tiram onda da nossa cara. Porque não acreditam nisso. Não acreditam. Pior que é verdade, pessoal. Pior que é verdade isso aí. Porque o que tem de picareta, né? Oferecendo aí... Oportunidades milagrosas. Aí, realmente, quando chega alguém... Que realmente é sério. Alguém que quer mostrar alguma coisa... Realmente que funciona. Alguém que quer ensinar alguma coisa... Realmente que funciona. Aí, fica difícil acreditar, né? E a cada dez... Oito é picareta, pessoal. Entendeu? Então, é complicado. Porque a gente pode... Sem estudo ali, vamos dizer, né? Sem informações acadêmicas... Sentar e conseguir ler um gráfico. Ler um fluxo. E... Extrair dali uma renda financeira. Uma renda, né? Para manter a família. Manter a dignidade. E ele... Pô, quem não gostaria de ter, por exemplo... Um chapa aqui do lado, que... Pô... Compra aqui, faz ali... Pô... O Rodney, ele tá... Num nível... Assim... Mora na praia de Camboriô. Do lado do apartamento... Do... Do Neymar. Se não for já a memória. Tá de Porsche. Tá... Tá ostentando. E as pessoas... Que... Que iam iniciar com mil reais... Pelas palavras dele. E tem cem mil reais em... Final de dois mil e vinte e dois. Se surpreenderam com... A frieza que ele está levando isso aí. E é isso que... Que tá deixando a gente... Eufórico. Com a frieza... Com o descaso que ele está levando essa... Essa situação aí. Porque... Tinha que achar o Porsche dele. Ah... Tem... Tem... Ele tem Porsche também? Ele comprou um Porsche com o nosso dinheiro. Comprou agora, depois da ferramenta. Depois da ferramenta. Olha, ele tem até um iote. É um cara rico. É uma loja. Caramba. Aí o... O pessoal aí... Gostaria... Que honrasse, né? Com o nome. Porque até o momento é um... É a primeira vez que ele pisa e pisa feio, né? Então, ele não fez mais as lives. Ele tá devendo... Porque todo esse curso que ele vendeu, na verdade, não acabou. Já se passou quatro meses, né? Agora, em abril. Era de seis semanas. Era um desafio de seis semanas. No final das seis semanas... Desafio de seis semanas. A gente ia estar operando, ganhando dinheiro, em conta real, com a ferramenta funcionando. E dava direito a dois meses de teste. O treinamento dava direito a dois meses de teste. Dava direito a um livro, que até hoje não chegou na nossa casa. Ele disse que ia mandar até pro Japão. Podia mandar até aí pra você. E três aulas ao vivo. Ele deu a primeira aula, né? Que foi no início. E aí ele falou que tinha colocado mais pessoas. Que era só pra colocar 500. Mas chegou a colocar mil e não sei quantas pessoas. Que a gente viu agora que são duas mil pessoas. E... As aulas ao vivo ele sumiu. Não apareceu pra dar nenhuma satisfação. Eles colocam lá no Telegram uma mensagem assim. Que a ferramenta não tá funcionando. Não aconselham que você use a ferramenta em conta real. Mas eles venderam treinamento pra gente. Então se o treinamento é pra gente usar com a ferramenta. De que que vale o treinamento pra uma coisa que você não pode usar? É como vender um carro pra você. Te ensinar a andar naquele carro. E depois falar assim. Ó, vou te dar esse carro aqui. Mas não anda com ele na rua não. Que ele vai explodir e te matar. Porra, então não serviu pra nada, né? A ferramenta serviu pra nada. Porque o pessoal comprou achando que ia ter a mesma operacional do Rodney. Só que pra eles terem acesso a ferramenta eles tinham que comprar o curso. E esse curso era R$ 1.800, mais ou menos. Compraram o curso pra acessar a ferramenta. Só que não podia operar na conta real. Porque a ferramenta estava com problemas. Só podia treinar na conta demo. Aí eu pergunto, pra quê? Pra quê que o cara vai comprar, então? Aí os alunos pediram o estorno. Com razão. Eu também pediria. Lógico. Eu pediria o estorno. E adivinha? Não receberam nada. É, pessoal. Com isso dá pra termos uma base, né? Do que foi o curso passado do Rodney Dias. Esse curso foi um curso que já aconteceu há um tempo atrás, chamado Scalpe Point. Porque o treinamento é todo focado na ferramenta. Todinho. Desde o início, ensino a abrir conta. Ele chegou a falar que você não precisava saber fazer nada. Não precisava ler fluxo. Ele falou assim, ó. Uma pessoa perguntou pra ele, Rodney, eu não sei mexer nisso, naquilo. Eu vou conseguir operar? Ele falou assim, olha. Com todo respeito, você sabe ler? A pessoa respondeu, sei. Ele falou assim, então. Então você vai conseguir operar na ferramenta. Basta saber ler. Compra e venda. E pronto. Exatamente isso. Então, muitas pessoas, assim. Isso, que não tinham noção de como fazer. Não sabe como é o mercado. Porque a gente que já vai ali no mercado de operas sabe que não é fácil, é difícil. E o pessoal, todo mundo foi na onda. Até mesmo os mais experientes foram na onda, né? Que acharam assim, não. Vai dar pra aproveitar pra alguma coisa. Mas não dá pra aproveitar em nada. E aí o pessoal comprou. E agora tá todo mundo aí a ver navios, né? Sem uma explicação. Ele aparece mostrando lá carne no tronco antigo. Lá umas coisas assim bem diferentes, né? Ele foi pra Europa agora fazer as palestras, vender os custos dele. E deixou todo mundo aqui, né? Daí o pessoal fica ali, pentelhando ali, né? E aí, Rodney, Scalper Pontes, eles vão lá e bloqueiam os caras tudo. Falou mal, tá? Ele em corpo. Nem no curso. Lá na Hotmart, quando você coloca lá cobrando alguma coisa, eles apagam o seu comentário. Então você não tem onde reclamar. O Rodney acabou de me bloquear, gente. Eu tava tentando carregar aquela foto do navio, lá da lancha. E aí não tava carregando. Agora eu descobriu porque ele me bloqueou agora. Ele tá nos vendo. Ele tá nos vendo, galera. Então você é mais um. Beijo, Rodney. Eu quero o farol da porte. Nós queremos assim, nós estamos querendo que resolva esse problema. Ele tava assistindo, galera. Nós pagamos por um curso que não foi dado corretamente, uma ferramenta que ele prometeu e a ferramenta não foi entregue como deveria. Nós estamos no nosso direito. A gente não tá querendo nada além do nosso direito. Gente, eu vou recarregar essa página porque ele não tá carregando as fotos do Rodney. Aí eu acho que ele me bloqueou. Eu vou até recarregar essa página aqui pra comprovar. Tá, ó, vamos recarregar. É! Ele me bloqueou, então, né? Caramba! Parabéns! Não precisava disso, gente. A ferramenta não deu certo. Então eu vou estornar o valor de quem quiser. Quem esperar pela ferramenta espera. Não precisava disso. A gente não precisava estar aqui agora fazendo isso. Entendeu? Porque nós compramos uma coisa acreditando no que ele falou. e aí a gente viu nada disso. E assim, ele postando pós, postando um monte de coisa e a gente esperando pelo menos uma satisfação. Que até hoje não foi dada. Porque a equipe dele que manda as mensagens. Ele não botou a cara pra poder falar nada até hoje. E já tá lançando uma desculpa. pra vocês, não respondeu se vai devolver ou não. Não. Não, ele disse que não era sete dias. Falou que não vai responder. O dinheiro do curso, não. O dinheiro do treinamento não devolve porque foi dado completo. Aí agora ele diz que as aulas ao vivo eram bônus. Mas é engraçado. Na primeira, ele falou que a ferramenta operava igualzinho ao modo que ele opera. É, era a cabeça dele que estava na ferramenta. Não, 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 pronta. É. Era a cabeça dele que estava na ferramenta. Então era ele operando o jeito que ele operava. Tava tudo ali. Ele tava muito emocionado que conseguiu criar isso daí pra ninguém mais ter que ficar estudando muito tempo. porque ele falou que scalping era uma técnica que demorava até dois anos. Quem fosse bom seis meses, um ano. E a ferramenta ia acabar com esse problema. Você ia conseguir operar sem aprender nada. Era só saber clicar no comprar e vender. Essa foi a promessa. Tu consegue colocar a minha tela do meu notebook aí na... Porque eu tô com uns vídeos dele, alguns trechinhos dos vídeos dele aqui, da live que ele fez e tirou do ar, né? A live que ele vendeu a ferramenta, ele tirou do ar. Só que a gente não dorme de touca, né? Nada que não dorme de touca. Ah, tá. Não consigo compartilhar a sua tela, mas se você mandar aqui no Telegram, eu consigo, no Telegram, eu consigo enviar aqui. Tá, no Telegram ali tem o Google Driver, que foi compartilhado ali. Se tu entrar no Google Driver ali, tu vai ter acesso às pastas, né? Tá. Daí tu pode abrir ali. Daí tem uma pasta chamada Live. E aí nessa pasta, ele fala várias coisas. Entendo o peixe dele ali. É, são as lives. Onde ele vendeu pra gente. Tem um peixe onde ele fala. Onde ele fala da assertividade, dos lucros. Nós editamos alguma... Editamos não, cortamos, né? Não é editado, é cortado. Porque cada live é de três horas, velho. Nossa, três horas. Caramba. É porque eu não tenho aqui em mãos... Umas horas e meia, mais ou menos, é pedido pra dar like. É. Três horas. Teve live de três horas e quarenta e alguma coisa que eu tava vendo. Três horas, assim... A mesma coisa, né? Aquela enrolação. Enrolação e falando da assertividade, que é uma ferramenta boa. E que... Falando, né? De quanto você ia ganhar. Mil reais. Você acha que mil reais você tem mil reais. Acho que ganhar cem reais é pouco. Você vai ganhar. E vai ganhar mais. E... Foi assim. Hoje em dia, gente, olhando assim, eu fico pensando, né? Olhando as lives, novamente, fico pensando, como eu pude acreditar, né? Bem, pessoal. Vamos dar uma passada aqui pelo site do Reclame Aqui a respeito do Scalper Point. Como podemos ver, temos cerca de... Tem cerca de 270 reclamações aqui. Vamos ver se a mensagem aqui das pessoas é parecida com a reclamação das pessoas que fizeram o vídeo que acabamos de reagir. Olha só o que essa pessoa falou. Fui bem idiota o bastante para comprar o curso 21 Dias Scalper Point do Rodney Dias. Gostaria de escrever realmente como me sinto, mas se fizesse isso minha reclamação seria banida. Pois só haveriam palavrões para descrever o tanto quanto o Rodney como a ferramenta ridícula dele. Em primeiro lugar, o Rodney é muito bom em iludir pessoas e lucrar com isso. Esse deveria ser o curso vendido por ele. Como enganar pessoas? Seria um sucesso porque ele faz isso muito bem. Segundo lugar, a Scalper Point não funciona e ponto final. Aí eles dizem que é renda variável e depende de quem está usando. No horário que usa e blá blá blá. A promessa era pelo menos 70% de acerto. Coisa que nunca aconteceu. Ela erra muito da entradas atrasadas e outras que aparecem e logo somem. E que ainda contam como acertos no histórico. Tudo isso está gravado e tenho como provar. Pois gravei a tela do computador todas as vezes que usei a Scalper. Ou seja, furada total. Já me conformei com o dinheiro que perdi e nem vou dar o trabalho de pedir ressarcimento. Fui burro e devo assumir isso. Não é necessário a trade na mão responder essa reclamação também pois são respostas automáticas que nunca respondem nada. E já é de conhecimento de todas as pessoas que compraram alguma coisa deles. Eles não estão nem aí para seus clientes. Só querem lucrar. Continuem enganando mais e mais pessoas. Minha intenção é que outras pessoas não caiam nesses golpes e possam ser avisadas e também diminuir cada vez mais a nota deles. para que todos saibam que não devem confiar neles. Desejo que haja justiça no Brasil e que todas as pessoas mal intencionadas paguem pelos seus atos que prejudicam outras. Sei que podem demorar para isso acontecer mas ainda confio na justiça divina. Está reclamando bastante respeito da ferramenta que também não funciona. E essa informação bate com as outras pessoas lá que também fizeram o vídeo e contaram que não funciona a ferramenta. Olha só pessoal acabamos de ver aqui uma reclamação a respeito da nova ferramenta do Rodney Dias que é justamente o novo curso que ele está lançando eu não sei dizer até agora se é um curso se é uma ferramenta ele chama de Estratégia XM3 vamos ver o que é essa reclamação vou ler aqui para vocês. adquiriria a Estratégia XM3 da empresa Trade na mão no dia 6 de março de 2023 ou seja está tendo muita divulgação agora do Rodney a respeito da Estratégia XM3 falando que vai lançar agora dia 12 eu achei que era a primeira vez que ele estava lançando mas pelo jeito pelo que eu estou vendo mais de um mês atrás então ele já tinha vendido essa ferramenta essa estratégia vamos ver aqui então o que o cliente falou após 30 dias da aquisição ainda não recebi o produto na sua totalidade solicitei o reembolso do valor que eu disponibilizei para aquisição pois estou insatisfeito com a parte que recebi e muito mais insatisfeito porque ainda não recebi o produto na totalidade fui informado que o prazo para reembolso já tinha expirado visto que o primeiro módulo da estratégia foi disponibilizado dia 14 do 3 e sendo assim um prazo de 7 dias corridos conforme o artigo 49 do código havia expirado o código de defesa do consumidor fala que o consumidor tem 7 dias corridos para analisar o produto adquirido se não estiver satisfeito pedir o cancelamento da sua compra e por conseguinte o reembolso eu não recebi o produto na sua totalidade apenas parte do que foi contratado e como tal não é possível que este prazo de 7 dias corridos tenha expirado estou solicitando reembolso do valor que paguei por este produto e ainda não recebi no contato a senhora caroline do suporte do trade na mão me informou que não vai ser possível porque já expirou o prazo eu ouvi as pessoas que fizeram o curso do passado do Rodney então eu fui lá no reclame aqui no reclame aqui tem várias reclamações a respeito da Scalpoint que era o antigo curso do Rodney e até mesmo eu achei reclamações já do novo curso do Rodney que é a estratégia XM3 e na acusação o cliente ele reclama de não ter sido entregue o conteúdo por inteiro foi entregue uma parte e é como se estivesse sendo entregue fracionado então essa foi a reclamação lá mas tem muitas outras reclamações lá no site do Reclame Aqui e se você está pretendendo fazer o curso do Rodney eu te sugiro a fazer uma pesquisa lá no Reclame Aqui para ver como está a situação e eu posso falar por mim na minha opinião por tudo que eu vi por tudo que está se apresentando eu não faria o curso do Rodney curso muito caro na minha opinião e que tem uma grande chance de não dar certo pelo tanto de reclamações que nós vemos lá no Reclame Aqui e até mesmo o depoimento das pessoas que já fizeram o curso com ele então não passou confiança para mim mas se você quer fazer fique à vontade cada um decide o que fazer mas eu achei importante fazer esse vídeo fazer essa pesquisa a respeito e dar minha opinião sobre isso e a minha opinião é eu não faria eu não faria não senti confiança nesse curso mas se você for fazer deixa nos comentários qual foi a tua experiência fazendo o curso do Rodney tamo junto até o próximo vídeo e comenta aqui embaixo qual plataforma você gostaria que nós falássemos no próximo vídeo tamo junto tchau tchau tchau